Chegou a hora de conferirmos a avaliação da semana. Veja quais foram as impressões de Benegomes sobre o Space Cross. A Space Cross é mais um modelo aventureiro que segue essa receita que vem fazendo muito sucesso há alguns anos aqui no Brasil e que ainda deve continuar sendo explorada pelas fabricantes. Agora no caso da Space Cross, ela traz um pacote de estilo bem amarrado com uma boa dose de requinte, como você vai ver. E olha que essa característica fez parte do projeto de desenvolvimento dessa versão. Tanto que a própria Volks quis dar uma provocada no concorrente ao falar que a Space Cross oferece sim um apelo de aventura, porém com mais classe. Bem, então observe o carro e tire você mesmo suas conclusões. Então comece a sua observação aqui por fora e você vai perceber que ela traz aqueles tradicionais itens dos carros aventureiros. Mas tudo com muita descrição, a ponto até de não trazer outro item muito tradicional, que é isso aqui, o pneu de uso misto. É, o abuso visual se resume ao pequeno pacote que inclui os frisos laterais na cor preta e que acompanham as molduras das caixas de rodas um pouco salientes. Depois, na traseira, a mesma coisa, com mais alguns apliques pretos na base do porta-malas. Já o visual dianteiro segue exatamente o que já era conhecido do novo CrossFox. Assim, quando você passa para o lado de dentro, aproveita aquele novo padrão implantado na linha Fox no ano passado e que elevou consideravelmente o nível de acabamento interno. Mas como falamos de Space Cross, é aqui que você quase esquece que se trata de uma versão aventureira, a não ser por detalhes como as pedaleiras em alumínio ou aqui o revestimento dos bancos. No quesito carro para família, vale lembrar o espaço traseiro para passageiros, que é correto, mas não esbanja em tamanho. Mas principalmente, o sistema de trilhos que permite correr o banco para frente e ganhar espaço no porta-malas. Para quem espera um item mais contundente na questão da proposta aventureira, a mexida no conjunto de suspensão é algo bem perceptível. Primeiro porque a Space Cross foi elevada, pois utiliza pneus mais largos e mais altos. Depois, porque os amortecedores têm calibração mais rígida. E todos esses detalhes alteraram, sim, o desempenho da Space Cross, mas de uma forma positiva. Primeiro porque no asfalto, ela oferece muita estabilidade. E mesmo nos pisos de terra, desde que não seja nada muito radical, você tem um respeitável conforto e o principal, com absoluta segurança aqui para quem assume o volante. Aliás, os discos de freio também cresceram em 24 milímetros, um cuidado importante para garantir frenagens mais eficientes. O que não mudou em relação à Space Fox é o motor, o mesmo 1.6 Total Flex, com potência de 104 cavalos com etanol, e que dá conta do recado. No caso da transmissão, a Space Cross pode ser equipada com a manual ou a automatizada iMotion, ambas de cinco marchas. E lembre que para quem escolhe a automatizada, pode incluir o volante multifuncional com as aletas para trocas manuais. Assim, se ficou interessado, antes de decidir pela compra, confira também os concorrentes diretos da Space Cross. Bom, enquanto a Palio Weekend Adventure não recebe a atualização do novo Palio que acabou de chegar ao Brasil, é claro que a Space Fox fica numa condição de superioridade, não há dúvida. Ainda mais que ela traz alguns importantes equipamentos como itens de série. Agora preste atenção, ela também cobra por isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho